O Verdade Desafio Bolada de hoje é extremamente especial porque a chance de você gargalhar hoje é muito grande porque temos ícones da comédia brasileira, começando com o Márcio Donato. Primeiro ele, sempre ele. Agora sim. Sou eu. Ele, Big John. E aí, Big John? Tranquilo, mano? Aquecimento do Big John. Vai, todo mundo. Big John virou Fischer. Tá bem, irmão? Tranquilo. Da hora. Psiu? Tranquilidade, rapaz. Tranquilo, meu irmão? Vim aqui boladão, tá ligado? Tinha nada pra fazer vindo essa p****. Eu também. Não tinha nada, eu acabei vindo. E tem o Danilo também, né? Fala com o teu pai, Danilo. Tamo aqui, moleque. Mano, é o encontro mais aleatório da minha vida, velho. Esse aqui, mano. Então vamos começar, vamos girar a roleta. Vamos. Bora. Você quer começar girando a roleta? Que eu tô vendo o que você quer ver. Eu quero ver, eu quero ver. Você quer ver primeiro como é que funciona? Eu vou te ajudar, velho. Deixa eu te ajudar. Ai, Big John. Que isso, p****. Tem a minha miserinha, pô. Tá me violando? Ó o blusão, peraí. Quebrou a roleta já. P****. Já quebrou, caralho. Aí não tem como, né, b****. Vai, Gião. Pô, peraí, mano. Caralho de humildade. Jogou nele mesmo. Então, e aí, o que que tem? E aí que agora você, eu quero saber de você, se você quer verdade ou desafio. Pô, parceiro, vamos começar a hardcore. Quero verdade. Verdade. Verdade, mano. Então, por favor, espere na cabininha ali, que o nosso grupo de filhos da p**** agora vai tentar armar uma perguntinha pra ele. Pra ser verdade, porque eu confio no tempo. Que filho? Fala, pode falar. Confiar na caltem, pô. Pode confiar, pô. Vão jogar na cruz, então. Pode jogar, pô. Defesa que é com a Futurete. Eu nem ouvi, mas tá tudo certo. Também tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. Vamos nisso, então? Vamos. Eu não sei o que é. Você não sabe o que é, mas aparentemente vai ser divertido. Não, ser divertido já era. Então vem, mano. João, teu amigo aqui teve uma ideia boa. Vamos tá calmo, hein? Deixa atenção, hein? Diga lá, então. Seu amigo Psyu quer te fazer uma pergunta. É mandar aqui, tá ligado? No meu pé, na minha orelha, que... O filho que tu tá criando não é teu, porque tu não tem miséria pra isso. É verdade? Ou você quer bolada, né? Ele falou, confia em mim, que ele vai se comprometer com essa pergunta. Ué, mano, como assim? O filho não é teu, é de outro. Como assim é de outro? E a gente vai assim, ah, no dia dos pais... É, ele ficou bolada real, ué. Ué, e aí? E aí, é de quem? Tava lá e aí apareceu outra pessoa? Ah, eu não sei. Você tem que falar, mano. Vai afetar DNA, entendeu? É meu, é meu, pô. Tem certeza? É que eu ia desempenhar de narratinho não, filho. Vai se criando um clima terrível. Clima de tesão. Ai! Tem coragem, mano. Tu vai me deixar com raiva, né? Logo um beijo na boca aqui. Eu tô respeitando. Que isso? Rolou. Peraí que tá rolando um pegamento na minha virilha. Não, pô. Ai, tem energia xereca. É isso então, né, João? Não tem muito o que estuarecer. Não, é meu, é meu, é meu. É seu, tranquilo. Tô pagando, é meu, pô. Ele não tá criando? Você ficou ofendido com a pergunta dele? Você quer soltar uma boladinha nele, não? Pô, quero. Quer soltar uma boladinha? Quero. Então vamos pra boladinha. Eu mudei a regra do programa agora e vai ter boladinha em você por causa da sua pergunta. Quer chutar, Big John? Não, vou devagar. Ele perguntou, vou chutar? Eu acho que é justo. É, claro. Porque a pergunta foi pessoal, então você que vai chutar. Não quer se jogar em cima de não? Tu joga uma bola. Ai, é pesado demais. Ah, vamos então. Vamos de chute. Vamos de chute dele. Vai. Vai, pode ir. Estoura, vai. Vai isso. Ah! 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 Mas prometeu na trave, hein? Vamos. E aí, mano. Próxima rodada então. Bora! Eu queria que o Psyu girasse agora. Então vai. Vai, Psyu. Aí tem que girar seu borrão. Olha como tá a roleta que o Danilo fez. Inclusive vai no Danilo agora. É, pra ver. Danilo Soto, você quer verdade ou desafio? Eu quero verdade, mano. Verdade? Verdade, bora. Cabininha? Bora pra cabine, velho. Já vou até fazer uma telefonema aqui. Fica lá do Fred, viu? Ele é puxar saco do Fred. Falei? Não, pergunta assim, pergunta. Ô, mano, quando o Fred tá na praia, com a água até a cintura, tu se afoga? É buvo. Não, esquece. É buvo, é buvo. É buvo, é buvo. Tá bom. Vem lá, vem lá, vem lá. Aí, o Márcio tá demais. Fica aí que a gente vai perguntar daqui. Mandou mais uma aqui. Foi o Márcio de novo. Não foi. Dessa vez não foi. Foi o Márcio, né? Dessa vez não foi porque... Eu achei maravilhoso, mano. Ele vai na ferida, mas ele não é, entendeu? Ele é um cara de caráter íntimo. E a próxima pergunta talvez não tenha caráter. Vou explicar de um jeito família. Família, né? Ah, vem merda, vem. Fred. Aí o Fred tá... Fred tá lá, tá lá na praia. Aí a água tá batendo aqui, ó. Na cintura dele. Morreu afogado. Tu morreu afogado? Essa historinha aí, mano... É, ó, a gente quer saber se é verdade que você é, pô... Não baba ovo pra tá aqui. Baba ovo do Fred. É ciúme desses caras aí, mano. É ciúme. É que você é só bolado, né, mano? O cara é meu amigo, p***. O cara é meu bró. Amigo nosso, você não é. Eu sou amigo. Mas... Eu quero tomar uma bolada. Pode tomar uma boladinha, não? Não, lógico que não. Primeiro a gente quer que você fale, que se comprometa. Não, o cara é meu amigo, caramba. Não, então eu quero ser teu amigo também. Mas posso falar? Mas posso falar uma coisa? Tá maluca? Amizade boa pra c***. Eu sou teu amigo. Amizade? Na broderagem sem olhar no olho? Não, mas responde, bicho. Tá na tua vez. Tá na sua vez. Responde direito. Não, o cara era... Porque assim, posso falar? Não é puxa saco por quê? Porque não é só a gente que fala. O público fala. Danilão, Danilão, afoga ou não afoga? Afoga p*** nenhuma que afoga, velho. Então é profissional, p***. Ele tá de balançando. Ele tá de balançando. É verdade. Ele tá de balançando. Por que que rola esse boato do público, não do nosso? Mentira. E porque assim, eles que puxaram... Eu nem falei nada. Eles que falaram... Não, juro que ele sou eu, mano. Tá entrando pra você ver de novo. Ele fica na aba do Fred. Ele fica na aba do Fred. Não, o Fred é um amigo meu. Parceiraço, mano. É parceiro do pagode, da resenha. Isso aí, pô. Não entendi que... Vocês aceitaram ou é boladinha? Tá convencendo, não. Tá convencendo, não. Te convenceu? Volta em bolada sempre. Você solta a bolada lá? Ó, ele ficou puto, hein. Ele ficou? Ele ficou puto. Pela cara dele de mal comido, ele ficou, hein. Ó. Ficou puto ele. Ai, caralho. Vamos lá, então. Não, mal comido ele não é, não. Atenção. Foi, começou. Vai. Vai, louco. Ai, ai. Ai, aumentou. Mano do céu, velho. Aumentou a máquina. Caralho. Ui, meu Deus do céu. Vai, acerta uma. Acerta uma. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te pegar depois. Nossa, o Danilo tá se fudendo. Filho da p***. Chega. Vamos, gol. Ótima. Última. Última. Ótima. Tá ótimo. Tá ótimo. Danilo, você foi guerreiro. Quem vai roubar e tu agora? Bom, Danilo roda. Eu quero ouvir muito duas pessoas que estão muito caladinhas. Quem? Muito de férias. Tô achando que é difícil. De férias com o eixo. Isso. É uma planta. Duas plantas no programa, exato. E vai cair nele. Atenção e vai cair nele. Ih, caiu nele. Ae, João. Pega o desafiozinho. Quer pegar o desafiozinho? Ô, claro que eu vou. Desafiozinho, desafiozinho. Claro, vamo embora. Então bora. Corre até o gol. Nada pra fazer? Vai lá que a gente vai desafio. Em 10 segundos, velho. A gente tem horário. Alguém até o gol é f***. Ó, nada de exercício físico, por favor, tá? Cara, afinal... Três de seleção. Três de seleção. Três de seleção. Não deixe, tem que ser pauta. Um ticket pago. Boa, né? Boa. 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 Três de seleção. Três, três. Não deixe, tem que ser pauta. Um ticket pago. Desgraça. Tá bom, fechou. Big John. Vem, mano. Tá bom. Vai ser uma ligação importante. Quando a gente... Não, vou comer em casa. Podem ser os últimos momentos da carreira de Big John. Vou comer. Qual foi? Tem plano de funerária? O quê? Ah, os caras estão mandando perguntar. Não tem, não. Quando fechar plano funerário, os caras... Pô, tem caixão pra tudo. Que isso, mano. Pô, arremenda dois. Joga no valão. Não, o bagulho vira crime até ambiental, meu irmão. É uma merda. Vai ter que cremar mesmo. É outro crime ambiental. Big John, ideia do Danilo. Que ele é um cara que começou... Eu peguei e levei contigo, meu irmão. Ele começou a ir agora na Care Club. Um abraço pra Care Club. Tá com acompanhamento de nutricionista, de fisioterapeuta. Tá tendo uma vida mais saudável. Qual que é o desafio, Danilo? Você vai ter que fazer dez movimentações. Que burro. Você vai subir. Você vai pular, agachar, fazer uma pressão. Dez vezes? Pular e fazer. Mas a gente pode negociar. A gente pode negociar. Dezinho, Malandro. A gente quer ver três com, assim... Intensidade. É, com intensidade. Igual o banco, tá ligado? Intensidade lenta. Deixa eu dar uma alongada. Vai sim! Vai sim, hein! Achei lá. Caralho, instalou tudo, hein? Porque não praticia, pai. Você já cansou do que tinha que fazer? Já fez mais do que... em muitos dias. Quantas vezes? Três. 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 Mas a gente vai analisar se você deu a vida na performance. Tão viagem de ásia. Aí, moleque... Caralho. Vem, Big Johnson. Vem, Big Johnson. Vem, Big Johnson. Big Johnson. Uma. Que isso, tá... Pô, tá emagrecendo. Já perdeu três, hein? Caralho. Ele é muito bom demais. Meu Deus do céu. Plutão! Vai, Plutão. Vem, Plutão. Tá bom. Tá ótimo. Vem, monstro. O que você achou? Ah, vou aplicar na minha rotina. É um exercício completo, né? Tem elasticidade, tem agilidade, tem força no braço. E tem morte no final. Tem core. Só não tem ar. E aí, Marcio? O que você achou do movimento dele? Achei incrível. Gostou? Achei incrível. Mas tem que tomar bolada. Você acha que tem que tomar bolada? Cara, sempre vou falar isso. Sempre vou falar isso, na minha opinião. A gente pediu dez. Ele fez meio. É. Pô, Marcio, você falou que três valia. Aí é foda. Não, não, não. Mas é que três com plasticidade. Isso aqui? Marcio Donato achou que não foi plástico. Não foi plástico? Ele achou que não. Cara. Eu, particularmente, até gostei. Marcio Donato não gostou. Então vamos pra lá? Boladinha? Ai. Ai. Olha. Nossa senhora. Ai, cuidado! Para! Danilo! Vai matar ele, Danilo! Ai, tirou a bola! Tirou! Ai, quase, mano. Eu vou levantar um pouquinho, hein? Meu Deus! Caralho! Meu Deus, Danilo! Para! Vai cair o gol! Mais uma! Para! Para, Danilo! Para, 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 para! Para, Danilo! Ui! Tu não vai conseguir, não. Não, para. Tu não vai conseguir, não. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Para, para, para! Espera aí, puxa. Chama aí, mano. Pelo amor de Deus. Vem, cara. Vem, cara. Caralho, um espetamíssil no cara. Que isso, Danilo? O cara é convidado. Você já é? A roleta? Uma vez? Olha, pô. Eu acho que agora tem que ser quem não respondeu, né? É. Eu também estou torcendo aqui. Vamos ver o que o destino da roleta diz. Paramos. Paramos. Enquanto isso, está tocando uma musiquinha. Vocês acreditam? Para a gente está um silêncio constrangedor. Lá está uma musiquinha. Lá está uma musiquinha. Olha, sono, Dan. Mas aí tem que fazer quem respondeu. Eu acho que é assim. Cara, eu estou invicto. Eu estou invicto. Eu estou invicto. O Dan já teve um verdade. Certo. Correto? Nada mais justo agora do que um desafio. Dan Dan. Vai lá que a gente vai bolar um desafiozinho maneiro. Os caras são loucos, velho. Cara, eu não sei se eu iria... Os caras não vai mesmo me sacanear. Não, eu te amo. Não, mas pode ser um papo que ele vai acreditar que é sério. Os caras não tem esbanho de louco aqui, mano. Não, não, não. Isso olha para mim, velho. Está muito longo esse negócio aí. Mano, e é sempre ele, né, velho? Dan Dan, vem cá. É sempre o vizinho que diga o vizinho. Ô, Júnior Manel, a gente tem um desafio para você. A gente quer continuar martelando na tecla Fred. Que a gente achou uma tecla importante. A gente quer que você ligue para ele agora. Fale que está com uma outra proposta. Trabalhar com o Casimiro ou com o Júnior Manela. Aí vai de você a sua... Júnior Manuela, bota. Júnior Manuela. Você está louco, velho. Você tem que passar um trotezinho aí para o Fred e explicar que você está saindo e quer comunicar. E se não é bolado. É. Não é bolado, né? Não é bolado. Não, o Júnior Manela. O Júnior Manela é melhor. Já passou vários... Não saiu nada. Você não vai passar um trote... Olha como ele é... Ah, ele tem medo. Ah, eu não quero acordar o Fred. Uma da tarde agora. É para falar o quê então? Que eu estou saindo fora que eu vou trabalhar com o Juninho. Ô, Casimiro, tu que sabe? Casimiro não, porque ele não tem rivalidade. Você tem uma outra ideia? Se tiver outra ideia, você não achou boa, não? Nossa. Se tiver uma outra ideia, você faz outra. O Júnior Manela vai trabalhar com o Neto agora. Tomar na sapata não compensa. Ele vai virar redator do Gatena. Desligou, mano. Desligou. Ele não... Mano, você acredita? Eu vou contar um segredo agora real sobre o Fred. Não dá para ligar para o Fred. Não dá. Não dá para falar, não dá para ligar. Não é que ele não atende. Pelo WhatsApp. Ele fez um bagulho na operadora que ele não recebe chamada. Exatamente. E eu aconselho a todos vocês a fazerem isso, porque eu também tenho. É mesmo você conhece a galera daqui de São Paulo que ficar ligando para a gente lá? Cara, se eu conhecesse, eu não estava vivo mais. Não, porque assim... Então, aí fala, você está devendo. Eu falo, eu sei, bicho. Tem que me lembrar. Pô, não. Já faz quatro anos. Tu acha que agora que eu vou pagar? Não, não. Falta um ano para caducar. Aí quatro mil de dívida, eu vou lá e 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 vou lá. Mano, meu parceiro. Daqui a pouco sai. Tá tranquilo. E agora, mano? Bolada, mano. Não, não, não. Calma. Vamos tentar ligar para outra pessoa. Dá para chamar o WhatsApp? Dá. Ele que não quer ligar, que é baba ovo. Brincada. Não, se você prefere a bolada, a gente vai super na bolada, mano. A gente não tem segredo. Eu também. Ele respondeu aqui, ó. Pô, mano, é melhor ligar. Espírito do baba ovo. Já te chamo. Ih, mano. Manda esse aí, irmão. Tá trazendo. É urgente. Um minutinho só para o teu pai. Urgente. Preciso de você. Se tu faz o que faz por ele, eu duvido que ele não responde. Não, mas é ele que faz, Leofred. Exatamente, porra. Você tem um minuto. Quando virar um minuto e ele não responde... Se ele não responder, não te ligar, não atender, você vai para a bolada, mano. Eu digo mais. Vamos esperar de lá, já. Claro. Para atenção, já ser outra. Ele tem que me responder até um minuto aqui? É. Toda vez que a gente caminha da boleta até aqui, eu vou chamar. Para mim já é um desafio. Para o Big John já é um desafio. Na moral mesmo, estou pagando direto. Então vai lá que você vai ser esse cara. Atenção, o relógio está na tela. A expectativa está na casa do brasileiro agora. Se o minuto virar, sem o Fred responder, ligar ou atender, é boladinha. E o Psyu já está preparado. E o Psyu ama essa boladinha. Não fui eu. Meu Deus do céu. Cara, ele não respondeu ainda. Calma, calma. Vai virando, Big John. Aqui está no esquema. Ai, meu Deus do céu, Psyu. Eu não erro, não. Pelo amor de Deus. Aumenta, aumenta mais, aumenta mais. Já acabou. Já foi, já foi. Vai se fruder, velho. Vai, Danilo. Corre, Danilo. Foge, que a gente não está com controle, Danilo. Danilo, foge real da bola. Vou pegar essa porra dessa cara. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Meu Deus, Psyu. A gente precisa do nosso apresentador. Meu Deus. Ele é pai. Ele é pai. Acabou. Ai. Acabou. É bom que, assim, hoje o programa está super sob controle. Hoje o programa está uma mamadinha de fazer. Dan, quem vai rodar? Eu tomei uma porrada. Olha isso, velho. Dan, é a dor que a gente sente no coração... A opção é a primeira, mano. De ser deixado como segundo, terceira, quarta opção na sua vida. Porque você tá lá... Exatamente. Entendeu? Se vocês soubessem o que o Paulo, o Chico e o Bira fazem sozinho, mano. O que a gente faz sozinho? A família está vendo, almoçando esse programa. Vai, Danilo. Eu vou almoçar. Eu vou girar agora. Vai, Danilo. 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 É a força da atração. É isso. É louco, mano. Agora sim, velho. Vamos de verdade ou vamos de bolada? Vamos já? Ué. Desafio. Desculpa, desculpa. Vamos de verdade ou vamos de desafio? Vixe, quando o cara não... Os caras já vêm querendo... Não dá aquele engajamento... Querendo quebrar o óculos. O tempo está acabando. O programa está rendendo. É verdade ou vamos de bolada? Imagina quebrar o óculos do Márcio no vídeo. Vai render pra car... Pô, a gente já faz mais um vídeo com a parceria fazendo o óculos meu. Tá ligado? Pode descascarar o... Já que eu estou muito rodada parada, eu vou de desafio. Desafio. Desafio, direto. Certeza. Certeza. Verdade pode ser. Certeza. Respondeu? Meu amigão respondendo aqui. Então vai para lá que a gente vai... Meu amigão, meu amigão aqui. Falou o quê? Que coisa nossa. Iiii... Quando você pode me chupar minhas... Porque nós estamos acertando um negócio aqui. Qual vai ser o desafio? Vai para lá. Vai para lá que a gente vai discutir. Tô na sua casa, meu parceiro. Ô, o que vocês acham de eu ir aí? Mano, porque ele é meio puto mesmo. Então a gente pode fazer ele fazer uma dança no TikTok. Gostar na story. Puta, a história dele. É, entendeu? Vai ser tratado. Ele nunca fez. Ele nunca fez. Não fez, sim. Ele vai pela decredibilidade que ele vem, que ele se põe. Puto. Vamos para o desafio. Vamos para o desafio. Pode ser. Cara, é o seguinte. Temos um desafio para você. Vamos lá. Sabemos que você é um comediante de extremo gabarito. Muito obrigado. Que se coloca num posicionamento sério. Um cara sério. Sério. Você é um cara que tem um humor de rabugento. Eu estou velho. Então, o que a gente pensou? Nada mais jovem do que rejuvenescer seu conteúdo e postar agora nos seus stories uma dancinha de TikTok. A gente vai te ensinar a fazer uma dancinha de TikTok. Você vai postar. Coisa simples. Rejuvenescer seu conteúdo. Se não é boladinha. Seis boladas. Seis rodadas de bolada. Melhor do que fazer minha vida tomando bolada. Boa. Você jamais faria uma dancinha de TikTok. Cara, em qual circunstância você faria uma dancinha de TikTok? Aumento peniano? Talvez? Não tem a chance. Não tem a menor chance. Tá, eu vou fazer. Você vai fazer? Eu vou fazer a dancinha. Quanto mais? Assim, tem que ser 3 segundos. Que isso? Ué, pô. É público? Tem que ser uma dancinha. Tem que ser uma coreografia. Tem que ser 3 segundos. Não, é essa. Tchau. Entendeu? Tom, vamos fazer assim. Tu viu que já dando um exemplo já é bem ruim. É muito ruim. Exatamente por isso se chama desafio. Tu faz 5 segundinhos no story e bota, aguardem, novidades em breve. Bom, bom. Pode ser? No meu? É, lógico. Rolada. Você achou que ia ser no meu? Não. Não, você é no story dos Desimpedidos. Lá é pá, eu faço. De boa. No meu? Não há possibilidade. A minha mãe me liga. Eu falo, Marcio, que isso? Que que é isso, Marcio? Quem é malvadão? Quem é malvadão? Não tem como. Eu vou de TikTok pra postar aqui no vídeo ou bolada direto. Temos que ter uma dancinha com o Desimpedidos. Tem que ter. Tá bom. Vai, vai. É vá, pu, vá. Caralho, foda-se. Na tcheca tcheca. Hoje você sai do jome, mancando das piadas. Ih, moleque. Deixa eu te explicar. É vá, pu, vá, pu, tcheca tcheca. Sai do jockey? É. Mas pra que que vai comer a mina no jockey, bicho? É porque o Coringa tá lá, mano. 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 É porque o Coringa tá lá. Ele é o jockey, né? Ó, o Coringa tá lá. Não tem sentido estar no jockey. Você fala, vou lá. Tá na mina, não. Pô, vai num quarto, motelzinho de boa. Coitada da garota, tá vendo os cavalos correndo. Oxe, o que que é isso? Tá vendo? É isso que eu falo. Não, porque bom mesmo é... É isso que eu falo. Tá tirando no chão, pô. Pô. Dá uma levantadinha. Ah, não deu. Essa é muito longe. Cuidado. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Sou muito bom nesse gol. Puta que pariu. Fudeu. Puta que pariu. Acabou. O melhor goleiro da história. Aí, o Everton, se um dia você tiver uma festa, um casamento pra ir e o Palmeiras for jogar, deixa comigo. O cara enfrentou a bola, né? Encarou, mano. Encarou, velho. Bom, como você pode ver, estamos chegando ao fim do nosso programa. Porém, tem uma pessoa que tá se divertindo muito. Que tá muito risadinha, dá boladinha nos outros. Aí, ó. É você mesmo, pô. A gente não vai nem rodar. Você pode escolher o que vocês quiserem. Não vamos nem rodar. A gente quer saber se você quer verdade ou desafio. Eu quero os dois. Você quer verdade e desafio. Vamos pra lá. Deixa assim, ó. Ó. Verdade e desafio. Deixa o caveirinha, venha trabalhar. A gente tem que perguntar quando ele tá transando, se ele joga real mesmo. Entendeu? Ele fala o que ele acha da mina mesmo na hora, assim. Não queria tá aqui? Queria se fosse embora. É tipo isso. Cemitério é caminho do céu. Vai lá. Terminou. Desafio. Desafio. Tá difícil. Calma aí. Porque não tem merda aqui. O que ele não faz, mano? É, ele tem que ligar com o banco. Lec, 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 Lec. Acho que tu mandou mensagem errada. Quem tá falando aqui é Cláudio Madeirada. Sei lá, resolveu um bagulho ruim. Isso é legal. Isso é legal. E não tem que ter nenhum chiquezinho. Tem que conseguir. Isso. Ele podia ligar aqui no Playboy e reservar uma quadra. Pode ser. Pode ser. Show. Vamos nessa? Pode ser. Vamos então. Pode ser. Você quer começar pela verdade ou pelo desafio? Pela verdade. Pela verdade. Marcos Donato, por favor. Na hora que eu tô transando. Transando mesmo. Ah. Transando mesmo. Você fala a verdade assim do jeito que você fala com nós aqui? Ah, depende. Fala o nome de ex. Tourette, porque é p****. Faço chique, mas só que eu controlo muito, tá ligado? Exemplo. Porque eu tô aqui quatro. Aí não dá pra ver. Entendi. O que foi uma coisa que você já controlou e queria ter falado? Não, eu controlo ele não. Ela tava com um pau. Eu falei, chupa meu c****. Ela foi eu correr, mano. É brincadeira, Tourette. É mesmo? Aí ela levou a sério, mano. Porra. É uma covardia, mano. E o melhor de tudo é o Uriel confirmando. É verdade. Ele sabe. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Você consegue controlar bastante? Depende do seu ponto de vista. Então, é o que a gente vai ver agora. Porque o desafio é... É controlar o chique. Você vai ter que ligar agora pro Play Ball Pompé, que não é esse aqui. Boa, bom demais. Que a gente tá no Ipiranga. Vai ligar no Play Ball Pompé e reservar pra cá. Quer que eu fale árabe? Você quer que eu fale árabe com ele? Quero. Eu já. Pronto, é isso. Mas se você der um chique árabe, a gente não vai saber. É. Não, não, não. É bom isso também. Não, não, não. Mas a gente não quer que você fale árabe. A gente quer que você fale em português, normal. Você tem que fazer todo o processo pra reservar três quadras pro feriado de carnaval. Carnaval? E vai fazer um churrasco pro seu aniversário. Cocaína, catequésimo, tudo. Já então. Isso. E você não pode ter nenhum tique durante a ligação. Suave. Fechou? Então vamos terminar o programa na cabelinha. Mas falando, pode ter tique chapando nele aqui. Sem tique nenhum. Só vai ter dois segundos, eu acho. Então vem. Vem. Vamos parar lá. Alô? Bom dia. Boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Então, queria reservar... Três quadras. Três. Três quadras pro final de semana de Natal. De Natal, não. De Carnaval? Gente, eu tô muito longe. Você tem certeza? Oi? É, mano. De Carnaval mesmo. Não, é de Carnaval. Eu já ia te perguntar. Natal. É, Carnaval. Vai ter churrasquinho, cocaína e catequese. Criança de cola correndo, cadeirante andando. Qual horinha que seria? Dia 30. Em Fevereiro. Não, é 20... Não, é 20... O quê? Calma aí, que é só um momentinho que eu tô chapado de Revolteiro. 23, 24 e 25 de Fevereiro. 23, 24 e 25 de Fevereiro. Pra semana que vem, 23, 24, 4, 15, 16... É, três quadras. Três quadras por dia? É. Qual horário mais ou menos? Quatro. Às quatro. Às quatro horas? Às quatro horas mais ou menos, de puro... Ah! Não, perdeu. Perdeu! Não, perdeu mesmo. Perdeu! Que isso, gente. Perdeu! 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 Desimpedido. Perdeu, mano. Perdeu o puro feio. Agora solta tudo. Agora solta tudo. Não, eu soltei lá, mano. Soltou. Que nem carro chegando de um plato e deram bala. Que graça. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal do Play Ball que, pô, a mulher foi simpatissíssima. 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 Que isso? Simpatissíssima. E ela falou o quê? Ele falou quatro horas. Quatro horas de puro... Eu vou contar quantos pi vai ter nesse programa. Piraguinha. Cara, a gente se divertiu muito com esse trotezinho que você tentou passar sem tique. Você durou três segundos realmente, porque você já soltou um ano. É. Né? Consegui conversar. Por mais que a gente tenha rido, se divertido e tal... Bolado. Você não conseguiu completar o desafio, né? O desafio... É, vamos chapar o nenê ali. Chapar o nenê? Então vamos. Vai. É agora, Psyu. Ai, meu Deus. Ui, tá fraquinho, hein? Tá fraquinho. Vamos de chute, então. Vamos de chute, então. Vamos folar essa ****. Valendo. Bora, bora, bora. Valeu? Bora! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Chuta! Virou bagunça! Virou bagunça! Tá ótimo, tá ótimo! Vem! Chega! Perfeito, muito obrigado. Tirei tudo. Muito obrigado pela sua participação. Manda um salve pra rapaziada ali. Rapaziada, despedida. Tamo juntão. Inscrito no canal e tamo junto. É nóis. Inscrito no meu canal aí e tamo junto. É isso. Onde te encontra? Qual o seu Instagram? Leandro Psyu. Youtube, canal do Psyu. E a tweet que eu faço live lá, Leandro Psyu também. Seu nome no GTA? Claudio Madeirada. Boa. Marcio Donato, onde o pessoal te encontra? Marcio, arroba o Marcio Donato no meu Instagram. Youtube, Marcio Donato. E meu último especial, Eu Odeio Viver. Está no Globoplay. Assista lá também, maneiro. E eu espero vocês. Boa próxima. Sem pedidos. Muito obrigado. Fofo ele perguntando o que pode falar e gravando com o Psyu também. Eu acho muito bonitinho. Eu acho muito bonitinho. Boa, bonitinho da cara. Tá falando que eu sou educado? Sou educado? Sou educado? Sou educado? Sou educado? Sou educado, pai? Sou educado. Você é um Lorde, Psyu. Big John, onde o pessoal te encontra? Ah, mano, é só pra olhar que tu... Calma. Pô, não tem conto na chave, você. Olhou pro lado, viu? Ali no horizonte, tá ligado? Calma, calma. Segue lá aí. Kawaii, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube é Big John. Big em geral tá ligado como é que escreve. E John é J-A-U-M, de lasanha. Danilo, Danilo Lefsoto, Desimpedidos. Casado, isso aí, mano, maravilhoso. Queria mandar um beijo pro Fred, né? Calma aí, o maluco. Um beijo pro Fred, Desimpedidos. Tinha. É isso. Sil, senta o dedo, mano. Tchau, tchau, gente. Abraço. É isso! Eu pegava o Facebook da p***a.